Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você estar vendo mais um vídeo do futebol, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Arsenal entra na briga com o Real Madrid por revelação do Internacional. Maurício, de 21 anos, está no Colorado há dois anos e fez uma temporada de destaque vice-campeão do campeonato brasileiro. O jovem meio-campista Maurício Magalhães, de 21 anos, que fez uma boa temporada pelo Internacional, está na mirra de dois clubes europeus. Rissages afirmou que o Arsenal monitora o jogador. Assim como o Real Madrid, em 2022, fez 55 jogos e marcou 9 gols. Ele está no Inter desde 2020 e antes defendeu o Cruzeiro por um ano. A publicação aponta que Edu Gaspar, diretor esportivo do clube inglês, tem monitorado mais jogadores brasileiros nas últimas temporadas e também mantém contato com Danilo do Palmeiras para uma possível transferência em janeiro. Maurício tem contrato com o Internacional até 2025 e o clube pode criar uma demanda para a saída do meio-campista. O Arsenal, interessado em cor, contar com Maurício para janeiro, mas poderia esperar até o meio de 2023. Já o Real Madrid, no entanto, monitora não somente o jogador colorado, mas também Hendrik, do Palmeiras. A jovem revelação de 16 anos já manifestou interesse em vestir a camisa do merengue, mas tem outros clubes na briga. É isso aí, futebol brasileiro, com bons jogadores aí para sair em 2023 para o futebol europeu. Boa sorte ao Maurício aí e que seja feliz com o seu novo clube. Um abraço a todos, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos, deixe seu like.